Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Xa la 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 festa de princesa Xa la 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 festa de princesa Xa la 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 vai chegar Viva! Maquiadora, maquiadora Vou te maquiar, você vai gostar Maquiadora, maquiadora Muito mais bonita você vai ficar Brilhando, brilhando, linda, linda Seu vestido já pode escolher Brilhando, brilhando, linda, linda Gostei deste aqui Gostei deste aqui Gostei deste aqui Brilhando, brilhando, linda, linda O seu glitter já pode escolher Brilhando, brilhando, linda, linda Brilhando, brilhando, linda, linda Gostei deste aqui Legal! Xa la 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 festa de princesa Xa la 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 festa de princesa Xa la 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 vai chegar Viva! Viva! Brilhando, brilhando, linda, linda Sua joia já pode escolher Brilhando, brilhando, linda, linda Gostei deste aqui Maquiadora, maquiadora Uma linda princesa Você vai ser Maquiadora, maquiadora Linda princesa É hora de ir Tchau! 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 Eu sou uma linda princesa Eu amo roupas bonitas Vou experimentar uma por uma Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilhando, varinha, mágica Balança e balança Abracadabra, linda princesa Vermelha, vermelha Uma fita de cabelo vermelha Azul, azul Uma blusa azul E uma maçã vermelha Abracadabra Amarela Uma saia amarela Laranja, laranja Sapatos laranja Sou uma linda princesa Linda princesa Cadê você? Eu preciso fugir Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilhando, varinha, mágica Balança e balança Abracadabra, linda princesa Dourada, dourada Uma coroa dourada Rosa, rosa Um vestido rosa E também flores vermelhas Abracadabra Branca, branca Renda branca Lilás, lilás Papatos lilás Sou uma linda princesa Linda princesa Linda princesa Cadê você? Eu preciso fugir Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilha, varinha, mágica Balança e balança Abracadabra, linda princesa Amarela Uma estrela do mar amarela Rocha, rocha Conchas roxas E uma conchinha branca Abracadabra Vermelho, vermelho Moral vermelho Verde, verde Uma saia verde Sou uma linda princesa Linda princesa Cadê você? Eu preciso fugir Sim, era você Espelho Quem é mais bela? É você Obrigada Pode soltar Vamos fazer um lanche Opa! Puxa a cadeira Puxa a cadeira, por favor Pode sentar A mana é princesa A mana é princesa Princesa Mimi é elegante Timmy, não brinque com a colher e o garfo Aprendo bons modos Princesa Mimi Princesa Mimi, plim, plim, plim Princesa Mimi, plim, plim, plim Princesa Mimi, plim, plim, plim Sempre que faço algo errado Ela me perdoa sim A mana é policial A mana é policial A mana é policial Policial Mimi é tão valente Ah, Timmy, tenha cuidado Ah, Timmy, tenha cuidado Eu não me machuco Policial Mimi, bi, bi, bi Policial Mimi, bi, bi, bi Policial Mimi, bi, bi, bi Com ela não tenho medo de nada Ela me protege sim A Mano é professora, a Mano é professora Professora Mini é inteligente Timmy, vamos tentar Aprendo muitas coisas Professora Mini, um, dois, três Professora Mini, três, dois, um Aprender com ela é divertido, sim A Mano é uma médica, a Mano é uma médica Doutora Mini é tão legal Mãe, acho que ele tá doente Ela cuida de mim Doutora Mini, du, du, du Doutora Mini, du, du, du Quando estou doente Ela cuida de mim, sim Obrigado, Mimi A Mano é princesa A Mano é policial A Mano é professora A Mano é uma médica Eu amo a minha irmã Lá, 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 lá Vermelho, amarelo, azul Tu, 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 tu E agora o verde Por favor, me dê um bloquinho Um bloquinho, um bloquinho Está bem Aqui está Não, 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 não quero esse Não quero esse, não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer Vermelho, vermelho, eu quero Esse um bloco vermelho Vermelho, vermelho, eu quero Esse um bloco vermelho Por favor, me dê um pirulito Um pirulito, um pirulito Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse, não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer Amarelo, amarelo, eu quero Esse um pirulito amarelo Amarelo, amarelo, eu quero Esse um pirulito amarelo Por favor, me dê uma tigela Uma tigela, uma tigela Uma tigela Amarelo, 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 azul ou verde Está chovendo Está chovendo Eu posso pular nas poças de água Por favor, me dê um guarda-tigela Um guarda-tigela Um guarda-tigela Um guarda-tigela Verde, verde, eu quero esse Um guarda-tigela Um guarda-tigela Vamos pintar de vermelho Pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho, vermelho Caminhão de bombeiro vermelho Lá, 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 lá Um caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vida! Sou só o Cripa! É! O carro de polícia De que cor ele é? Azul, ele é azul! Vamos pintar de azul Pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul É um carro de polícia azul Lá, 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 lá Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 vai Carro de polícia azul Vai, 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 vai Carro de polícia azul Vai, 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 vai Carro de polícia azul Viva! O carro de polícia azul! É! E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Isso! Preparar Apontar Tchau Vamos lá Viva Ei 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 pessoal Carro de polícia Vamos fazer uma corrida Vai, vai, vai Corrida de carrinhos Brum, brum, brum Coloca as rodas Brum, brum, brum E aerofólio Preparar Apontar Vai, vai, vai Rodas rodam sem parar Brum, brum, brum O meu é o mais rápido Brum, brum, brum Para a linha de chegada Vai, vai, vai Acelera, acelera Sou o vencedor É! Vai, vai, vai Corrida de carrinhos Brum, brum, brum Coloca um balão Brum, brum, brum Coloca aqui em cima Preparar Apontar Vai, vai, vai Rodas rodam sem parar Brum, brum, brum O meu é o mais rápido Brum, brum, brum Para a linha de chegada Vai, vai, vai Acelera, acelera Sou o vencedor Brum, brum, brum Socorro O que está acontecendo? A corrida Vai, vai, vai Corrida de carrinhos Brum, brum, brum Coloca LCs Brum, brum, brum Coloca asas Brum, brum, brum Preparar Apontar Vai, vai, vai Rodas rodam sem parar Brum, brum, brum O meu é o mais rápido Brum, brum, brum Para a linha de chegada Vai, vai, vai Sou o vencedor O número um Vai, 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 vai Brum, brum, brum É tão legal Corrida de carrinhos Bom dia, peixinho Oi, peixinho Meu peixinho Você quer comigo brincar? Oi, peixinho Meu peixinho Hã? Você tá com fome? Oi, mãezinha Minha mãezinha O meu peixinho não está bem Oi, filhinha Oi, filhinha Minha filhinha Não se preocupe Ele vai ficar bem Vamos pedir ao veterinário Pra ajudar Abre Oi, peixinho Meu peixinho De você eu vou cuidar Oi, peixinho Meu peixinho Eu vou ficar bem aqui, tá legal? Oi, peixinho Meu peixinho De você vamos cuidar Oi, peixinho Meu peixinho Vamos ficar bem aqui Vamos ficar bem aqui Mimimi Olha o peixe Oi, peixinho Meu peixinho Que bom que já voltou a brincar Oi, peixinho Meu peixinho Meu peixinho Agora vamos brincar juntos Estamos felizes Estamos felizes Muito felizes Porque o peixinho está melhor Estamos felizes Muito felizes Agora vamos brincar juntos Cuidaram muito bem do peixinho de vocês Ele parece ótimo agora Um monstro Um monstro E no final o monstro pegou todo mundo E aí? E aí? Esse é o final Agora eu vou dormir Mimimi, vem cá Oh, papai Papai, papai Vem aqui rápido Timmy, o que que houve? Oh, papai Meu papaizinho Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho Meu querido filhinho O papai vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Esse é um passarinho, papai Oh, mamãezinha Oh, mamãezinha Oh, mamãezinha Minha mamãezinha Estou com medo demais Consegue escutar Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho, querido filhinho A mamãe vai te proteger Você pode ver, me diga o que é Esse aqui é o meu ursinho, mamãe Oh, maninha, minha maninha Estou com medo demais Consegue escutar, me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu maninho, querido maninho A mamãe vai te proteger Você pode ver, me diga o que é Não tem nada aqui, maninha Durma com ele Não precisa mais ter medo É, não estou mais com medo Está chupendo Depressa, entra Chuva, chuva, vá embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte só em outra hora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Eu gostei! Lululala de heróis nós vamos brincar Lululala com o grande monstro lutar Grande monstro Não estamos com medo Uh, 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 ha, ha Olha como eu sou valente Chu, 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 chu Machuquei meu pé Ai, 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 ai Isso é tão bom tudo Não é brinquedo, não Isso são ferramentas São perigosas Não brinque com elas Agora vamos guardá-las Paralababá eu vou brincar O que eu vou pegar Paralababá vou escolher Eu quero você Ele não é bom tudo Lululala de bombeiros vamos brincar Lululala o incêndio vamos apagar Grande incêndio Apaga o fogo lá em cima Apaga o fogo lá em cima Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Apaga o fogo aqui embaixo Yeah, 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 yeah Tem um cheiro tão mau Que pedor Eca, eca O cheiro é muito ruim Não é brinquedo, não Não é brinquedo, não Isso é inseticida É perigoso Não brinquem com isso Só usamos nós insetos Paralabababá eu vou brincar O que eu vou pegar Paralababá vou escolher Eu quero você Ei, não tem cheiro ruim Lululala de polícia Já vamos brincar Lululala todo mundo pode participar Te peguei Pare não, fuja de mim Ei, 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 ho Você não me pega Ei, ho, ei, ho, ei, ho Eu caí no chão Ai, 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 ai Estou ficando sem ar Isso não é brinquedo, não Não coloque sacos plásticos na cabeça É muito perigoso Eles não são para brincar Não brinque com eles Seus brinquedos estão bem aqui Lululala Luleagua Lulalala Nós somos papais, vamos trabalhar Bebê, 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 bebê Nós vamos brincar Brincando com a bola Brincando com blocos Não, não! Muitos brinquedos e brincadeiras Nós vamos brincar e nos divertir Não, 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 não! Bebê, bebê, bebê Nós vamos brincar Ouvindo música Brincando de se esconder Não, não! Muitos livros e brincadeiras Nós vamos brincar e nos divertir Não, não, não! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos papais, vamos trabalhar É! Bebê, 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 bebê Nós vamos brincar Tomando um banho Tá bom! Lavando seu corpo Muitas bolhas Muitas bolhas Bolhas de sabão Nós vamos brincar E nos divertir É tão legal! Bebê, bebê, bebê Nós vamos brincar Fazendo um lanchinho Tomando um suquinho Muita comida boa Muita muito suquinho Vou fazendo um lanchinho Fazendo um lanchinho Que delícia! Bebê, bebê, bebê Já tá na hora de dormir Boa noite, bebê Vou cantar pra você Feche os olhinhos Feche a boquinha Tenha bons sonhos Tenha bons sonhos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos papais E nós conseguimos Boa noite! Meu chifre tipo galhata É o melhor Não, meu chifre curvado É o melhor Meu chifre pontudo É o melhor Vamos lá! Manda ver! Manda ver! Vamos lá! Não, me devolva! Me devolve! Mas o que é isso? Todos os lanchinhos Dessa mochila São meus Ai, meu lanchinho Pare! Devolva a mochila para eles Chifre pontudo São os chifres Chifre curvado Tenho São os chifres Um chifre longo e rendo São os chifres São os chifres Somos rinocerontes Com chifres incríveis Chifres pontudos nos narizes Senhor rino Chifre pontudo é o melhor Lá, 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 chifres Não, minha mochila! Somos bufalos com chifres incríveis Chifres curvados na cabeça Senhor rinocerontes Senhor búfalos com chifres Senhor búfalos com chifres incríveis Senhor búfalos com chifres O chifre curvado é o melhor Lá, 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 chifres Somos cerros com chifres incríveis Como galhos na cabeça Senhor búfalos com chifres Senhor cerros Senhor acervados Nosso chifre longo é o melhor Lá, 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 chifres Chifre pontudo São os chifres Chifre curvado tenho São os chifres Um chifre longo e reto São os chifres São 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 os chifres Todos são os melhores Todos são os melhores Todos são os melhores Obrigado, pessoal Seus chifres são incríveis Nós também achamos Nossos chifres são os melhores Compramos roupas pra vocês Venham experimentar Oba! Oba! Eu sou uma coelhinha E eu sou um pequeno cangurul Gostamos de pular Gosto de pular, 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 pular Como um coelho Na cama pular, pular, pular Como um coelho No chão eu caí, caí, caí Pua, pular, 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 pular Não posso pular, pular, pular Como um coelho Não posso pular, 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 pular No chão No chão Sim, só deve pular em lugares seguros Gosto de pular, 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 pular Como um cangurul Como um cangurul Pular no chão Crianças Crianças, vocês só devem pular em lugares seguros Pular é tão divertido Nós podemos pular juntos como dinossauros Mas é claro Pula, 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 pula Pisa, pisa, pisa Somos dinossauros Ah não, meu amocinho O meu brinquedo quebrou Médica de brinquedos Precisamos de ajuda Ion, ion, vamos ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, buá, buá Meu brinquedo se machucou A médica já está chegando Por favor, me ajude Ion, ion, vamos ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, limpa, sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Aqui! Ion, ion, vamos ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, 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 buá Meu brinquedo se machucou A médica já está chegando Por favor, me ajude Ion, ion, vamos ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, limpa, sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Obrigado, médica de brinquedos Não tem de que Mas tenham mais cuidado Com seus brinquedos Não deixem eles se machucarem De novo, tá bom? Tá bom! Não, minha torta sumiu Minha torta sumiu O policial o que vai te ajudar? A minha torta estava bem aqui Agora ela sumiu Escute Veja Sinta o cheiro Com sabor E toque Sou um policial Prestando atenção Que barulho é esse? Que barulho é esse? Quem pode ser? Por aqui Por aqui E por ali Não fui eu, não Não fui eu Então quem foi? Sou um policial Olhando bem O que é isso? Quem pode ser? Por aqui E por ali Não fui eu, não Não fui eu Então quem foi? Sou um policial Sentindo um cheiro Que cheiro é esse? Quem pode ser? Por aqui E por ali Não fui eu, não Não fui eu Então quem foi? Sou um policial Sou um policial Experimentando Pensando Que sabor é esse? Que sabor é esse? Quem pode ser? Por aqui E por ali Não fui eu, não Não fui eu Então quem foi? Sou um policial Um policial Usando os cinco sentidos Estou perseguindo Uma coisa Quem pode ser? Quem pode ser? Quem pode ser? Por aqui Por aqui E por ali E por ali Eu te peguei Foi você Caso encerrado Caso encerrado Caso encerrado Farda Tá legal Uau Hora de me trocar Eu sou o policial Kiki Como é que eu estou? Fico bem com essa farda? É claro Policial Kiki Me apresentando Os policiais usam fardas com caps Quando estão em serviço E eles também usam alguns itens Os rádios são usados para se comunicarem uns com os outros E tem as algemas, cacetetes, armas e apitos Os policiais usam o apito quando pegam os vilões Agora o policial Kiki está pronto para te ajudar Policial por um dia, vamos lá! Uau! Eu sou um policial Com uma farda bem legal Equipamentos vou usar Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou salvar Chame quando precisar Obrigada, policial Sou o melhor policial Sou o melhor policial Eu sou um policial As pessoas vou ajudar Muito obrigada, policial Muito obrigada, policial Sou o melhor policial Eu sou um policial Eu sou um policial Eu sou um policial Eu sou um policial por um dia, missão cumprida! Você ganhou um emblema de policial! Que trabalho vou escolher? Bem-vinda à área de experiência médica! Médica? Espera, Mimi! Você precisa da roupa de médica! Desculpe, eu esqueci! Hora de me trocar! Ah! Agora é só a doutora Mimi! Os médicos usam jalecos brancos por cima das suas próprias roupas, então eles recebem os pacientes para uma consulta! Mimi, você sabe como usar esses itens? Ah, eu sei! Um termômetro é usado para verificar sua temperatura! E isso é... Isso é um estetoscópio! É para ouvir o coração e a respiração! Puxa! E um abaixador de língua é usado para verificar sua garganta! Agora eu já sei como usar tudo isso! Médica por um dia, vamos lá! Você já está bem, descanse um pouco! Doutora Mimi está indo ao trabalho! Como você se sente hoje? Eu sou a doutora Mimi! O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar! Vai! Vai! Seus batimentos eu vou monitorar! Tum, 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 tum! Você já vai melhorar! O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar! Ah, vem! Seus batimentos eu vou monitorar! Calma, você vai ficar! Vem! Você já vai melhorar Não aperte o botão do alarme só por diversão O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Emergência, vou tratar seu dodói Sua perna vou empaixar Você vai melhorar O alarme tocou, é uma emergência A doutora já vai chegar Você já vai melhorar Prontinho, está tudo bem agora Fique tranquilo e descanse Eu me diverti muito Você sabia que existem diferentes tipos de médicos, Mimi? As crianças doentes precisam consultar um pediatra Quando você precisa verificar seus dentes, você vai ao dentista Quando tem problemas nos olhos, você vai ao oftalmologista Os médicos ajudam muitas pessoas doentes, que legal É mesmo Médica por um dia, missão cumprida Você tem um emblema de médico Viva! Uau! A área de experiências de bombeiros Uau! Ding, ding! Bem-vindos à área de experiências de bombeiros Bombeiros? Legal! Vou apagar incêndios! Vamos vestir as nossas pardas Vamos lá! Uau! É hora de se trocar! Viva! Somos os bombeiros Kiki e Timmy Puxa! Essa parte é muito legal! Olá, grandes bombeiros! Oi! Além das fartas e capacetes de proteção, os bombeiros precisam de equipamentos especiais para cumprir seu dever São as luvas, botas e máscaras para respirar Roupas anti-chamas, luvas e botas mantêm os bombeiros seguros do fogo e de outros líquidos perigosos Eles usam óculos de proteção e máscaras com seus capacetes Para ficarem a salvo de gases tóxicos Lanternas em cada lado do capacete são usadas quando está escuro E o mais importante é o equipamento de respiração Ele ajuda os bombeiros a respirar com segurança quando trabalham Uau! Os bombeiros precisam de muitos equipamentos Muito legal! Timmy, vamos começar agora mesmo! Está bem! Bombeiro por um dia, vamos lá! Uhul! Uau! Uiu, uiu, eu sou um bumbino Uiu, uiu, eu sou um bumbino Uiu, uiu, eu sou um bumbino Uiu, 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 uí, uu Uau! Eu sou um bombeiro O meu traje eu vou vestir Coloco o meu capacete Oh não! Esperem por mim! Rápido, rápido, já vamos chegar Rápido, rápido, vamos ajudar Rápido, rápido, erguendo a escada Tim, está tudo bem com você? Eu estou bem Eu sou um bombeiro O caminhão eu dirigi Fique calmo, estou aqui Essa não, eu apertei o botão errado Rápido, rápido, tenho que correr Rápido, rápido, eu vou resolver Rápido, rápido, vou ligar a água Está bem? Eu estou bem Eu sou um bombeiro Hoje eu não acertei Me desculpem, meus amigos Eu os decepcionei Dá fogo, cuidado, estou pegando fogo, cuidado Emergência, eu estou indo De pressa, corre! Rápido, rápido, tenho que correr Rápido, rápido, eu vou resolver Rápido, rápido, usando o chico Apaguei o fogo Apaguei o fogo Oh, fogo Apaguei o fogo Os parabéns, time Você é demais! Bombeiro, time Obrigada! Viva! Seu bombeiro por um dia foi muito legal Nossa, os bombeiros são incríveis Os bombeiros fazem outras coisas também Outras coisas? Além dos bombeiros apagarem incêndios Eles ajudam as pessoas quando tem um terremoto Uma inundação Ou um acidente de carro Por isso os bombeiros precisam ser fortes E estar sempre prontos para qualquer situação Bombeiros são grandes heróis Bombeiro por um dia, missão cumprida Vocês ganharam um emblema de bombeiro Viva! Hoje, alguns amigos legais estão aqui para conhecê-los Vamos descobrir quem eles são Está bem! Adivinhe quem sou Estão prontos? Adivinhe quem sou Vamos começar! Dentes afiados e uma calda longa Quem sou eu? Quem sou eu? Mordendo, mordendo com a boca enorme Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo o caçar Eu amo o carne Quem sou eu? Quem sou eu? T-Rex! É o T-Rex! Rau, rau, rau! T-Rex é tão legal! Dentes afiados Uma calda longa Uma boca enorme T-Rex! Eu amo o T-Rex T-Rex é tão legal Um pescoço fino e um bico longo Quem sou eu? Quem sou eu? Batendo, batendo minhas grandes asas Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo voar Eu amo o céu Quem sou eu? Quem sou eu? Pteranodonte! Pteranodonte! Rau, rau, rau! Pteranodonte é tão legal! Pescoço fino Um bico longo T-Rex de asas Pteranodonte! Pteranodonte! Amo pteranodonte! Pteranodonte é tão legal! Cabeça redonda e boca pontuda Quem sou eu? 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 Pteranodonte é tão legal! Pteranodonte é tão legal! T-Rex de asas Chifres afiados Triceratops! Amo Triceratops! Triceratops é tão legal! T-Rex! Pteranodonte! 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 Eu amo eles! Amo dinossauros! Eles são tão legais! T-Rex! Pteranodonte! Pteranodonte! Eu amo eles! Amo dinossauros! Eles são tão legais! Azul, rosa, laranja Papai, olha! Lá, 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 lá Tomar um banho, vamos tomar banho Lá, 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 rei Lá, 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 rei, lá, 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 rei Banho, 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 você já está pronto Lá, 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 rei, lá, 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 rei Não, 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 não quero banho, não Não quero banho, não Meu amor, onde está você escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Oh, onde você está? Cadê, cadê, cadê? Aham! Achei você! Não! Vamos tomar um banho e mandar os germes pra bem longe! Não! Não! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Banho, 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 você já está pronto! Lá, 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 rei! Lá, 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 rei! Não, 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 não quero banho, não! Não quero banho, não! Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Aham! Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Aham! Onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Aham! Onde está você? Cadê, cadê, cadê? Aham! Achei você Vamos tomar um banho gostoso Pra ficar bem limpinho Não, não Lá, 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 rei Lá, 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 rei Banho, 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 banho Você já está pronto Lá, 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 rei Lá, 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 rei Sim, 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 sim Eu quero tomar banho Eu quero tomar banho Meu amor, vamos tomar banho Eu amo tomar banho Lá, 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 eu amo tomar banho Lá, 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 meu amor, vamos tomar banho Eu amo tomar banho Lá, 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 eu amo tomar banho Lá, 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 me sinto bem Prontinho Eu vou brincar! Quero fazer xixi xixi Tô apertado! Meu sorte molhou! Não sei o que eu bato! Ah não, ah não! Não, não, não! Eu me molhei! Oh, Jimmy! Ah! Está tudo bem, filho! Quando quiser fazer Xi, xi, não espere mais Na hora vá, vá, vá Vá para o troninho Um, dois, três, passo a passo Baixe as calças Bem devagar Sente, sente, sente no troninho Consegui, papai! Não se esqueça de lavar as mãos Quando quiser fazer Caquinha, não espere mais Na hora vá, vá, vá Vá para o troninho Um, dois, três, passo a passo Baixe as calças Bem devagar Sente, sente, sente no troninho Consegui! Limpe com papel higiênico Bem, bem, mamãe Vá para as mãos Quando eu estiver apertado Vou parar o que faço Na hora vão, vão, vão Vão para o troninho Sim, eu consigo Consigo fazer sozinho Porque eu já sou Um rapaz Eu consigo Você foi ótimo Jogando a linha Ah, 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 ah tahun Oh! Ah? Ah... Deliciosa pizza! Experimentar! Ah, ah! Ah! Puxa! Hmm! Provem minha pizza, vocês vão adorar Olhem o que eu sei fazer, uma bela pizza Mistura, 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 massa Vou fazer uma bela pizza, sova, sova, sova massa Vou fazer uma bela pizza Puxa, mamãe, eu quero aquela pizza Provem minha pizza, vocês vão adorar Olhem o que eu sei fazer, uma bela pizza Abre, abre, abre a massa, vou fazer uma bela pizza Joga, 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 massa, vou fazer uma bela pizza Du-du-du, lá-lá-lá, du-du-du, lá-lá Mamãe, essa parece melhor ainda Provem minha pizza, vocês vão adorar Olhem o que eu sei fazer, uma bela pizza Corta, corta a limpeza, vou fazer uma bela pizza Corta, corta, corta o tomate, vou fazer uma bela pizza Du-du-du, lá-lá-lá, du-du-du, lá-lá Mamãe, vamos pra lá! Provem minha pizza, vocês vão adorar Olha o que eu sei fazer, uma bela pizza Colocando queixo, vou fazer uma bela pizza Rala, rala o queijo Vou fazer uma bela pizza Du-du-du, lá-lá-lá Du-du-du, lá-lá Mamãe, o cheiro tá tão bom! Qual delas eu devo comprar? Eu não sei Mamãe, a barraquinha do sorvete, eu quero tomar sorvete Ok